Fala galerinha, beleza? Aqui quem fala é o NERC Ferreira da Ferreiri Studios. Estamos começando hoje mais uma aula espetacular aqui no canal. E hoje a gente vai falar sobre Color Range no Photoshop, ou como é popularmente conhecido, isolamento de cor. Então o que o Color Range vai fazer, vai trazer pra nós? O Color Range vai permitir que a gente isole uma cor na nossa imagem, ou seja, a gente crie uma seleção e depois a gente modifica aquela cor por um outro tom, por uma outra tonalidade de cor. Então além das ferramentas básicas, eu tô aqui no meu Photoshop CC com uma imagem, um passarinho aberto. Então além das minhas possibilidades aqui de seleção, né? Eu tenho a minha caneta, que eu posso criar uma seleção depois em um caminho. Tenho o Quick Selection Tool, Magic Wand Tool, tenho os meus laços aqui, tenho a minha ferramenta de seleção retangular, Elliptical e assim por diante. Então o Color Range é muito próximo da Magic Wand Tool, ou da varinha mágica, como nós conhecemos popularmente no Brasil. Mas o Color Range permite que a gente visualize a nossa seleção e seja mais eficiente que a tolerância que existe na varinha mágica. Então a gente consegue ver a seleção, consegue expandir essa seleção e a gente tem um controle do quanto que a gente quer que essa expansão da seleção aconteça de acordo com o tom que a gente está escolhendo. Então para a gente entender um pouco mais sobre isso, como que funciona. Se eu vier aqui na minha ferramenta aqui de Color Sampling Tool, eu consigo demarcar áreas para eu visualizar meus tons. Então vou vir aqui em Window, vou vir em Info, ok? E se eu clicar aqui, ele vai marcar um ponto para mim, ok? Então eu marquei um ponto de cor. Se eu marcar aqui novamente, ele vai marcar outro ponto. Se eu marcar aqui novamente, e aqui outro novamente. A olho nu, nós sabemos que aqui nós temos várias variações de cor de amarelo. Mas pelo Photoshop a gente consegue verificar isso. Então visualizem o seguinte. Na marcação 1 a gente tem 178 de Red e 102 de Green. Na 2, 194, 192, 160, 92. Então por mais que ocorra essa variação de alguns números, a gente percebe que a gente tem tons de amarelo aqui, se a gente for considerar a escala RGB. Então matematicamente a gente consegue perceber que aqui nós temos variações de cor. Se nós viermos aqui no nosso histograma, ou histograma, a gente tem aqui a quantidade de cores que a gente tem na nossa fotografia. Então a gente percebe que os tons de amarelo em ascendência, o vermelho, o verde, o cinza já um pouco mais baixo. Então é importante a gente perceber isso, que a gente consegue fazer seleção a partir dos tons, a partir das cores que a gente tem na nossa imagem. Da mesma forma que se a gente vir em Channels, a gente tem aqui Red, Green e Blue. E a partir da sobreposição deles, da junção dos três, a gente tem a escala RGB aí, ok? Então se eu tirar o Red, olha só, eu vou ter somente o Green e o Blue. Se eu tirar o Green, eu vou ter somente o Blue e o Red. Ou se eu tirar o Red e o Green, eu vou ter somente o Blue e a gente só consegue ver as cores puritanas, ok? Então como que isso funciona? Eu vou remover aqui, segurando o Alt, ele vai aparecer aqui para mim uma tesoura, ok? E eu posso ir removendo esses pontos que eu coloquei. Então imagina o seguinte, para a gente utilizar o Color Range, a gente tem algumas opções. A gente pode utilizar o comando do teclado ou a gente pode vir aqui em Window, na verdade, Select, Color Range. E ele já vai fazer aqui para mim, trazer esse quadradinho, esse box onde tem as configurações do Color Range. Então eu tenho o Simplend Colors, ou eu posso escolher a partir de alguns tons. Ah, eu quero amarelo, eu quero verde, eu quero cian. Lembrando que aqui ele vai trabalhar tanto com a escala HSL, e ele vai trabalhar com a escala RGB e com a escala CYK. Então imagina que eu quero o Simplend Colors, ou seja, eu vou escolher as cores. E eu tenho aqui duas opções, a primeira é Detect Faces, para a gente trabalhar com tons de pele, a gente vai aprender isso. E a gente tem aqui o Color Clusters, que vai deixar a localização de cor de uma maneira mais contínua. Então é importante que você habilite ele, porque ele vai trazer para nós um resultado mais interessante no momento da seleção. Lembrando que o seguinte, branco vai mostrar e o preto vai esconder, esse é o princípio básico, principalmente quando a gente trabalha com máscara. Se eu colocar Invert, ele vai inverter aqui para mim, então ele vai mostrar somente o que era branco, vai tornar preto e vai fazer todo o resto em volta do preto ser mostrado. Mas nesse caso, a gente vai selecionar essa opção mesmo. O Range vai controlar aqui a intensidade, então, perdão, o espalhamento. Então se a gente vem no Fizzness, ele vai controlar aqui a quantidade do espalhamento do tom específico. E aqui no Range, a gente controla a área em específico que a gente quer que esse tom seja espalhado, ou seja, essa seleção fique espalhada. Então eu vou usar 20 aqui e eu vou colocar o meu Fizzness aqui mais ou menos em, vamos colocar uns 55 mais ou menos. Cada caso é um caso, ok? E o que eu vou fazer aqui agora? Eu vou mostrar para o meu programa qual é o tom que eu quero. Então eu vou escolher o amarelo e olha só o que ele já fez para mim. Ele selecionou todos os tons amarelos que estão próximos da área onde eu selecionei, ou seja, são semelhantes na escala tonal do amarelo aqui para o caso desta imagem. Então eu selecionei, mas percebam que aqui ele ainda deixou alguns pedacinhos aqui que não selecionou. Então o que a gente faz? A gente vem aqui e a gente tem o Contra Gotas com o Mais aqui onde a gente pode selecionar as outras escalas tonais amarelas. Então quanto mais eu vou clicando aqui, mais referências eu vou dando para o programa acerca destes tons de amarelo. Então olha lá, ele já está mostrando para mim com muito mais perfeição acerca destes tons em amarelo, ok? Então ele já fez aqui para mim basicamente a seleção desse amarelo. E com a ferramenta do Contra Gotas negativo aqui, com o sinal de menos, eu vou removendo a seleção, ok? Eu vou removendo a escolha do tom que eu cliquei com a minha ferramenta de Contra Gotas. Então é bem interessante porque a gente consegue ter um resultado bem fiel. Deixando em Selection, eu vou dar um OK e o que ele vai fazer para mim? Ele já fez a seleção de acordo com aquela escala tonal e ele já vai aplicar um Feather para dar uma suavidade na hora que eu mudar essa cor. Então a gente tem duas opções para poder mudar essa cor. A gente tem a opção Destrutiva e a opção Não Destrutiva. Se você vier aqui em Made, Adjustments e a gente vir em Rule Saturation, a gente vai aplicar a mudança tonal, a mudança de cor, certo? Mas ele vai aplicar diretamente a minha imagem matriz aqui, ou seja, o meu Background. Então ele não vai ser destrutivo, a gente não vai criar uma layer que você vai poder tirar depois e poder remover o efeito. Aqui ele já vai criar direto na sua matriz, na sua layer mãe. Então para que a gente não deixe isso não destrutivo, ou seja, a gente consiga aplicar isso numa layer, a gente tem que vir aqui na opção de Adjustments, que o Adjustments praticamente envolve controles de exposição, de cor, de contraste, de brilho, coisas do gênero quando a gente fala sobre tratamento fotográfico. Então a gente vai vir aqui em Rule Saturation e aqui ele já vai trazer para mim a minha ferramenta do Rule Saturation e vai trazer aqui para mim a minha máscara já mostrando a minha seleção que eu havia feito, ou seja, a área branca aqui onde está envolvendo o amarelo. Então se eu mudar aqui, olha só o que ele já fez para mim. Ele já mudou aqui para o vermelho, então eu posso ir modificando, olha que legal. Ele já está criando aqui para mim a escala tonal e de uma maneira bem legal ele já consegue trazer para mim a cor de acordo com o que eu quero. Então se eu reduzir aqui, olha só que legal, eu posso, vou diminuir aqui um pouco a intensidade e se eu vier aqui eu consigo visualizar a diferença que ele me trouxe com relação a essa mudança da cor. E isso é bem legal porque é o seguinte, a gente está num princípio de máscaras. Então se eu tiver aqui com a minha ferramenta pincel e quiser dar uma refinada, eu posso simplesmente vir aqui no meu pincel, vou diminuir um pouco o size, um pouco o hardness e aumentar um pouco o opacity, deixa eu diminuir um pouco mais o size. E se eu aplicar aqui com o preto, ele vai esconder. Agora se eu vier para o branco, ele vai mostrar para mim a cor específica. Então olha só, eu estou conseguindo aqui colocar os tons em vermelho nessas áreas que não pegou, ok? E olha lá que legal, ele consegue simular. Então imagina que agora a gente vai aplicar para esse tom aqui do marrom para dar um acabamento mais legal. Então a gente vai vir aqui no nosso background, vamos lá em select, color range, e se eu clicar uma vez só, ele vai selecionar automaticamente. Mas se eu clicar aqui no mais, eu posso dar referências de cor para que ele consiga chegar no resultado mais fiel possível para mim, ok? Então olha só, ele já está chegando aí no resultado interessante. Eu dou um ok, ele gera para mim a minha seleção e agora eu vou vir aqui no meu Rue Saturation e eu vou aplicar aqui uma mudança tonal. Então olha só, eu quero deixar no preto, no cinza, bem no preto mesmo. Olha só que legal, eu consigo aplicar aí essa mudança da cor, ou se eu quiser colocar aqui um vermelho mais escuro, mais puxado aqui para o vinho. Então olha só, é bem legal porque a gente consegue ter um isolamento de cor e uma seleção mais precisa. E um outro caso que é bem legal é quando a gente trata sobre questões de teles, ou seja, a gente trata sobre questões de pele, questões faciais. Ou seja, a gente quer mudar o tom da pele, a gente quer mudar a cor de uma pele de uma pessoa. E a partir da versão CS6, o Photoshop já traz essa opção e como que a gente faz isso? Select Color Range e aqui eu tenho a opção de Skin Tones, ou seja, ele vai capturar tons de pele. E isso é bem legal porque a gente consegue controlar o Fizzness aqui. Ele não traz o Range porque ele já vai fazer isso de maneira automatizada pelo próprio software, através de cálculos matemáticos. Então olha só, se eu diminuir aqui o Fizzness, eu tenho essa percepção de que ele vai conseguir capturar da melhor forma possível os meus tons de pele. E eu posso colocar a opção Detect Faces, que ele vai detectar o rosto e vai deixar isso daqui pra mim bem melhor ainda. Então, se eu aumentar aqui demais, ele já vai expandir muito. Então, é interessante que a gente diminua aqui pra capturar somente mesmo os tons de pele. Eu dando um OK, olha o que ele vai fazer pra mim, ele vai trazer esta seleção. E agora o que eu posso fazer? Eu posso vir aqui também em Adjustments e venho na opção Reseturation. E logo aqui eu já consigo mexer e olha que legal, eu já consegui mudar totalmente o tom da pele com poucos cliques. Ah, Leonardo, mas ficou umas falinhas aqui, ficou umas marmotas. Como que a gente pode corrigir isso? A gente pode vir aqui na ferramenta de pincel, como eu ensinei pra vocês, inverter, porque o preto vai esconder e o branco vai mostrar. E eu posso aumentar o meu size do meu pincel e ir corrigindo aqui o que eu acredito que não faça parte do meu tom de pele. Então, olha só, eu tô corrigindo aqui, bem suave, nada estressante, é uma coisa bem mais rápida do que fazer seleções em caminhos. Então, muitas vezes, isso daqui pode te salvar em vários casos quando você estiver trabalhando aí com as suas manipulações. Então, eu posso vir aqui com a minha ferramenta de pincel e simplesmente ir tirando aqui esses tons indesejáveis que ficarem aplicados em outras áreas que eu não gostaria que ficassem. Mas, de uma maneira geral, é muito legal, principalmente essa função aí que veio com o Photoshop, porque a gente consegue com muita precisão e com muita velocidade criar essas mudanças tonais em pele. Isso é bem legal porque você pode trabalhar com várias fotos ao mesmo tempo e gerar muito mais produtividade, ao invés do que ter que ficar criando seleções, ficar fazendo teste de seleção, teste de cor, ele já faz isso pra você de maneira automatizada. Então, é isso daí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, deixe um comentário aí abaixo. Não deixe de dar o seu like lá no Facebook. Sábado, agora, eu tenho um Hangouts ao vivo aí, às 16 horas da tarde, para o Confred 2015, um evento para profissionais criativos, designers e afins. Então, não perca. Vai estar disponível lá na Ferreira Studios pra você poder acompanhar. Eu vou ficando por aqui. Semana que vem tem mais. Valeu!